O que és fácil? Tenho visão, tenho visão Sequei gajo numa mansão, numa mansão Biste na dica, guisei no pulmão, guisei no pulmão Em cada concerto dizem que o patrão, dizem que o patrão Nã, foda-se esta merda bro Lilamial nunca tá triste, bora de falar de putas, drogas, piscinas, cona É isso que um gajo gosta de falar, eu vou calhar com esta merda toda Se foda a tristeza, Lilamial O que és fácil? Tenho visão, tenho visão Sequei gajo numa mansão, numa mansão Biste na dica, guisei no pulmão, guisei no pulmão Em cada concerto dizem que o patrão, dizem que o patrão O que és fácil? Tenho visão, tenho visão Sequei gajo numa mansão, numa mansão Biste na dica, guisei no pulmão, guisei no pulmão Em cada concerto dizem que o patrão Fez maços, bué, dou, boi é tudo ir Tem carros, sou novo, sou bom que feliz Chilados, sem soro, ninguém vai dormir Rapazes, com snow, garrafas de G Puta que aterram para os nomes Mas money que faço é para os tropas Ela é teu Deus, quero em foda Droga não bate e dá sova Canimambo, 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 Canimambo T.C. inspirou-me a ser um bom ser humano Vi o cine com roja partilhar só para os seus manos Ele não aspa pô pois tinha bué menos sangue Ele ficou alone a chilar e a roubar um santo Cash, faço, tenho visão, tenho visão Seque gasto numa mansão Pitch na tic, cuide no pulmão Em cada concerto dizem que o patrão Queres? Faço, tenho visão, tenho visão Seque gasto numa mansão Pitch na tic, cuide no pulmão Em cada concerto dizem que o patrão Dizem que o patrão